Lá no Espírito Santo a gente tinha uma expressão bastante estranha, era cuspir para cima. Eu sei, é bastante nojenta, mas ela dizia respeito a algo que alguém dizia, alguém que se achava, alguém que falava algo que daria conta com certeza, mas que muito provavelmente poderia dar errado. Então, quando a gente cospe para cima, aquilo volta para cima da gente. Acontece que o apóstolo Pedro também muitas vezes usava as palavras assim. Em algum momento Jesus disse que sofreria, que o Filho do Homem deveria morrer e ser entregue nas mãos dos pecadores. E então o apóstolo Pedro era o primeiro a dizer, que isso Senhor, a gente está com o Senhor, a gente está pronto para morrer com o Senhor. Acontece que Jesus disse para ele, olha Pedro, você vai me negar três vezes antes que o galo cante. E realmente isso aconteceu, ele estava cuspindo para cima. Muitas vezes nós também usamos as palavras assim. Nós falamos que damos conta, nós falamos que fazemos o bem, que ajudamos as pessoas, que somos boas pessoas. Mas isso nem sempre é verdade. Acontece que Jesus restaurou a vida de Pedro e ele também pode restaurar a minha e a sua. No final do Evangelho de João, no capítulo 21, Jesus pergunta três vezes para Pedro, Pedro, tu me amas? Na terceira vez então, no versículo 17, está escrito E Jesus perguntou pela terceira vez Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado três vezes Você me ama? E respondeu O Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou Tome conta de minhas ovelhas. Por que Pedro ficou triste? Porque ele se lembrou das três vezes em que negou o próprio Senhor. E ali ele teve a chance de afirmar o seu amor. E logo nos versículos seguintes, Jesus fala da forma como Pedro vai realmente entregar a sua vida por causa do Evangelho. Ele vai poder fazer aquilo que ele prometeu. Jesus restaura a nossa vida e nem sempre isso é fácil de lidar. Mas ele restaura a nossa vida para que as nossas palavras sejam coerentes com as nossas atitudes. Vamos buscar forças nele. Para isso, eu te convido agora a fechar os olhos e orar. Senhor, obrigado porque tu restauraste a vida de Pedro, dando-o a oportunidade de afirmar três vezes que te ama. Senhor, nós também queremos te amar. Queremos ser coerentes em nossas palavras e ações. Por isso, ajude-nos, ó Deus. Ajude-nos a viver neste mundo conforme a tua vontade. Ajude-nos, Senhor, a não sermos cristãos apenas da boca para fora. Mas que nós também tenhamos atitudes que condizem com a nossa fé. Que o teu Espírito Santo nos guie e oriente para isso. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, é que oramos. Amém. Que assim o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, te fortaleça e te anime no testemunho cristão. Amém. Amém.